Através de um requerimento adaptado da Liane Novaes, hoje comemora-se os 77 anos do Jornal do Estado. O que representa para o Estado do Ceará esse meio de comunicação, o Jornal do Estado, com 77 anos de existência, deputada? Olha, é uma alegria muito grande, nós como parlamentares, estar aqui fazendo esse reconhecimento público de um jornal, que representa muito para o Estado do Ceará, 77 anos de existência, é algo que merece o nosso reconhecimento, dizer que pioneirismo do Vendé Luiz Xavier, e hoje a doutora Fanta Palhano e sua família, Solange Palhano, Ricardo Palhano e demais, a família que hoje coordena o Jornal do Estado, por tudo que ele representa para o nosso Estado, toda a sua evolução, e é um jornal que sempre trouxe credibilidade nas suas informações e é uma referência no Estado do Ceará. Portanto, essa noite é uma noite de alegria, é uma noite de reconhecimento, é uma noite de entregar placas e vamos receber aqui também a doutora Fanta Palhano, que ela vai lançar um livro hoje à noite, também nessa homenagem, a onde estará esse livro e para a gente, a Assembleia Legislativa, convida todos os cearens para vir a partir das 19h na sala das Constituições da Cunha, e compartilhar conosco 77 anos do Jornal do Estado.